Boa tarde, meus queridos seguidores. Tudo bem com vocês? Vale aqui uma dica hoje a respeito de regras básicas para o tempo de curso. Nós devemos utilizar as duas mãos no volante. A posição correta é 9, 15 ou 10, 10. Agora, sobre ultrapassagem, como que nós fazemos? Observar, executar com conhecimento, com segurança. Se tem espaço suficiente para fazer. Ao ser ultrapassado, como se deve proceder? Facilitar a ultrapassagem sem acelerar. Se estiver na faixa da esquerda, ir para a direita se necessário. Ultrapassar ciclista, manter distância de 1,5 m dele. Proibida a ultrapassagem, intercessões, acostamentos. Terá clínicos sem visibilidade.